E aí pessoal, tudo bem? Caio na área trazendo mais um vídeo de canal. E galera, antes do vídeo de hoje começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você é novo, mano, acabou de chegar, já se inscreve aqui. Vai lá nos comentários aqui embaixo e fala assim, ah, eu sou novo, acabei de chegar, beleza? Seja bem-vindo a todas as pessoas novas que estão entrando aqui no canal. Continua acompanhando porque eu tenho certeza que vocês vão curtir o conteúdo. E galera, como vocês estão vendo aí pelo título de hoje, o vídeo de hoje, véi, é... Vai ser um vídeo muito top, mano. Vai ser um vídeo diferente aí. É um Uber, não deixa de ser um Uber, só que dessa vez é um Uber diferente. É um Uber Eats, mano. A gente vai gravar a reação das pessoas fazendo Uber Eats de Aventador SV. É isso mesmo. Eu sei que vocês estão acostumados aí a ver a reação das pessoas no Uber normal, né? Pegando elas e tal, e elas dentro do carro, acelerando. Que também, esses dias daqui pra frente já vai estar sendo gravado, tá? Infelizmente eu não gravei antes. Porque aí vocês sabem o porquê aí dessa doença que tá aí, não dava pra gravar. Mas daqui pra alguns dias já vai estar sendo gravado também pra vocês. Só que antes eu quis fazer esse vídeo diferente, nesse estilo diferente, né? O meu amigo Ian, que é esse que vocês viram aí em alguns vídeos atrás, que tá gravando comigo. Ele tem duas contas desses aplicativos de entregar comida, sabe? Uma é o Uber Eats e o outro é o Postmates. Que aqui nos Estados Unidos tem aplicativo de comida, de entrega de comida diferente. E ele falou, Caio, dá pra gente gravar esse vídeo de boa. Tipo, você usa minha conta, eu dou minha conta pra você. E a gente grava tranquilo. A gente, tipo, pega comida nos restaurantes, fast food, e vai entregar pras pessoas. O único problema, galera, disso tudo, é tipo, se alguma pessoa morar em prédio. Porque não vai ter como gravar a reação dela, sendo que ela vai estar lá no prédio. A gente vai ter que subir. Mas se for em casa, cara, vai ser muito top. Porque a pessoa vai estar, tipo, esperando a comida dela. E quando a gente chegar, ela vai ver o carro que tá levando a comida dela. Tipo, ela vai ficar sem entender. Mas, velho, deixa aqui pra dentro, velho. Tô suado já de tanto calor que tá fazendo aqui fora. Calma aí. Mas, enfim, galera. Eu acho que vai ser bem da hora esse vídeo, tá? Eu marquei com o Ian de se encontrar lá na casa dele umas 11h30. Porque ele falou que o horário do almoço é o horário mais movimentado de todos, né? Que o pessoal gosta de pedir muita comida na hora do almoço. Então, eu falei, mano, vamos fazer nesse horário. Porque acho que vai ser o horário que vai dar pra gente gravar mais reações. Então, eu vou sair daqui de casa agora. Vou lá pra casa dele. Eu vou pegar ele lá. E a gente vai junto começar a gravar esse vídeo pra vocês. Véi, então, se você já gostou da ideia, já deixa seu like aqui embaixo. É, comenta aí o que você achou. E, mano, eu acho que vai ser muito top. Vai dar muito bom. E é a primeira vez, mano. É a primeira vez fazendo esse tipo de vídeo, né? Que é um Uber de estilo diferente. Deixa eu mostrar o bebezinho aqui pra vocês. Olha só. Imagina, imagina só, você pedir uma comida e o entregador chegar lá com isso aqui, cara. Imagina. Nossa, eu acho que você não ia ficar nem feliz pela comida em si e pelo carro, mano. Olha só essa nave aqui, cara. É muito, muito linda. Esse carro, velho, é realmente sem palavras, mano. Cada detalhe, cada... Nossa, é muito bonito. Mas eu vou preparar as coisas. Pra colocar dentro do carro, já vou arrumar tudo aqui e vambora. Eu acho que vai dar muito bom. Eu espero que vocês gostem. Galera, já tô aqui com o Ian. E aí, meu parceiro? Eu, mano. Tranquilo? Tranquilo. Você vai me ajudar a gravar esse vídeo de hoje. Vambora. Vambora, velho. Vai ser engraçado, hein? Inusitado, velho. Inusitado, né, velho? Tem algum no YouTube assim? Mano, eu não sei se tem gringo. Eu acho que tem. Tem um gringo só, eu acho, né? Tem algum que fez. Um só. Só que brasileiro, irmão, não tem, tá ligado? Inusitado, velho. E tipo assim, como eu falei pra galera, é um Uber, mas é um Uber estilo diferente do que a galera tá acostumada a ver no meu canal. Então, por isso que eu sei que vai ser da hora. Eu falei pra galera que, tipo, tu ia deixar a gente usar a tua conta. Sim. Então, como é que é? Tem dois aplicativos. Sim, a gente vai usar o Postmates e o DoorDash. E o DoorDash. Vamos dizer iFood. Vamos usar o iFood. Vamos usar o iFood. É daqui. É daqui, sim. É um amigo, na verdade, que emprestou pra mim. Então, vamos lá. A gente consegue alterar o veículo aqui. Peraí, deixa eu focar aqui. Vai tentar mudar o carro. Será que existe? Vai ter o Aston Martin aqui. Cadê? Tenta colocar o Lamborghini. Galera, ele vai tentar colocar o Lamborghini. Cadê? Aventador. Não acredito. Não, será que dá? Caraca, eu não acredito. Será que dá? Aqui é 2011, né? Ou 2005. Acho que é. Ah, essa aventador é 2003. 2003, né? Pô, tu não tem aqui, cara. Só 2011. Galera, ele vai mudar o carro. Mano, mas será que a gente muda? Porque, tipo, o cara vai ver qual carro que tá entregando. Eu acho que seria da hora, porque o cara tá vindo de Lamborghini Aventador. Não, é mentira. É mentira. É mentira. Não, é zoeira isso aqui. Mas como é que é? Quando tu aceita o pedido, aí aparece já o carro? Como é que é? Eu acho que sim. Tipo, ah, tá esperando o... Sei lá, o Caio tá indo de Aventador. Nossa, velho. Então, coloca, coloca, coloca o Aventador e coloca o vermelho. Não tem Rossubi aqui, velho? Não tem Rossubi. Puta, que sacanagem. O cara quer colocar até a coisada do carro, velho. Vai ser burgundi. Coloca, coloca, deixa eu ver. Não acredito, velho. Galera, olha isso aqui. Não, eu não acredito. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Ele colocou Lamborghini Aventador, velho. Caraca, mano. Não, eu não acredito, não. Vambora, velho. Vambora. Ou, antes... Mas como é que é? A gente vai deixar ligado, porque é que nem o Uber normal. Porque o Uber normal... Você nunca viu o Uber normal? Não, tipo assim... Quando eu gravei o Uber normal, eu peguei a conta do meu amigo e tem que deixar aberto pra esperar, tipo, alguém chamar. É assim também. Sim. Você deixa aberto e espera a chamada. E agora que você falou o horário do almoço, é o horário que, tipo, mais a galera tá pedindo, né? Almoço e janta. Só tem um negócio, galera. A gente tem que parar num posto pra abastecer, porque da distância de lá de casa pra cá, já foi metade do tanque da Lamborghini aqui. Então a gente vai ter que parar num posto pra abastecer, velho. Pensando bem, eu acho que essa ideia de colocar Lamborghini Aventador num aplicativo foi uma boa, porque o cara vai pedir lá... Mano, o cara... O cara vai ver. Não, o cara pediu o McDonald's. O cara pediu o McDonald's. Ele não vai acreditar. Eu não acreditaria. Aí chega de verdade, o cara... O cara... Aí a reação. Então é isso. A gente vai gravar a reação. Vamos lá abastecer. Velho, eu acho que vai ser bem da hora. E... Vamos lá, velho. Tô ansioso e vai dar certo. Vamos embora. Doutor, bota cinquentão aqui, por favor. Encheu o tanque aí? Comum. Comum? Comum. Fazer um favor, velho. O carro desse você vai colocar a vazinha comum pra você. Esse mês tá difícil, cara. Tem que ser pódio, velho. Tá difícil esse mês. Cinquentão só. Demorou, obrigado, cara. Galera, então é o seguinte. A gente vai começar aqui agora. Mano, vamos lá encontrar... O que que é esse aqui? Ah, isso aí. Coloca 10. Esse aqui até 1 e meia. Ó, cadê? Faz o checkmark em todas aí. Todas. Ou... Coloca. Ó, horário de almoço, hein? Horário de almoço. Agora abre o outro lado. O que que é esse fogo aqui? É dizer que tem muito pedido pra lá, pra essa área? É, mas muda toda hora. Então... Tá. E o outro é aqui. Isso. Go online? Isso aí. Ó, o carrinho vermelho. Ó, o carro tava vermelho, velho. Coloca o offline que ele mostra o carrinho. Cadê, ó? Vou offline. Olha só, galera. O carrinho vermelho. Ó, achou uma, achou uma. Como é que... Pera aí, pera aí. Tipola aí, ó. Cadê? Ó, achou uma já, ó. 1.3 mil. Pega, aceita. Aceita. Galera, galera, a gente já achou uma aqui. Ó, tá aqui. Achamos uma, ó. Eu acho que é o Tipola aí do outro lado, né? O restaurante é aqui do outro lado. O bom é que, tipo, avisa. Mas depois que a gente pega a comida, ele avisa onde que é, tipo, a distância até a casa. Já é, aquela aí é 1.3 milhas. Já é aqui, né? Então, galera, a gente vai lá pro restaurante agora. Já conseguimos... Nossa, velho. Dois minutos. Muito rápido, mano. Conseguimos a primeira entrega de comida. É uma comida... É um restaurante de comida mexicana. Vamos pra lá agora, chegando lá, o filme pra vocês. Ó, galera, chegamos aqui no restaurante. Eu vou estacionar em algum lugar. Ó, o pessoal ali, tudo na... Tudo na frente, ó. Vou estacionar aqui em algum lugar e eu vou lá dentro pegar a comida. Vou lá... Ah, mas você tem um tempo de preparar ainda, né? Não, não. Já tá pronto. Quando faz, você já tá pronto? Já. Ah, da hora, da hora. Então tá, vou estacionar. É bem aqui, ó. Tipo, bora. Vamos lá. O menino foi lá pegar a comida. Sabe nem se tá pronto. Ah, e quero ver ele perguntando pra moça. Vim picape e tal, tô naquele carro ali. O cara acabou de me ligar e dizer que era pra, tipo, colocar mais molho. Só que ele tinha mandado uma mensagem antes. Aí eu ouvi, eu pedi mais molho. Mano, o pessoal lá tá sem entender, velho. Aí eu cheguei lá, tipo, na parte que era pra pegar, fazer pedido. E o pessoal ficou sem entender, velho. Vambora agora entregar pro cara. Aqui, ó. Pedimos aqui. O nome do cara é J.D.C.A.V.1. D.C.A.V.1. D.C.A.V.1. Nome estranho, né? Bora entregar pro D.C.A.V.1, então. Galera, olha só. O endereço da pessoa tá 4 minutos daqui. Bem perto. Então, a gente já vai chegar lá. E, mano, tomara que seja uma casa. Eu tô achando que é casa, velho. Eu tô achando que é casa. Mas tomara que seja uma casa. Porque aí vai dar pra realmente, tipo, encontrar a pessoa. E pegar a reação dela. Vambora. É ali, ó. É ali, ó. Ó, cadê ele? Cadê ele? Ó, assim. Ali, meu? Ó. Olha o cara do cara, velho. Olha o cara já rindo. Olha o cara já rindo. O cara já rindo, velho. O cara tá rindo, velho. O cara tá rindo, velho. Ele foi pegar o celular dele pra filmar, velho. Ele foi pegar o celular pra filmar, velho. Vai, 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 vai. É ali, velho. Ele foi pegar o celular. O cara tá rindo, velho. O cara tá rindo, velho. O cara tá rindo. Você está entregando comida, certo? Sim, sim. Não tem problema, cara. Muito obrigado. Não tem problema. Você pode tomar uma foto com você com a comida? Sim, mas para você. Vou tirar uma foto. Ah, esse é aquele restaurante brasileiro, né? Brasileiro que a gente comeu. De churrasco, verdade. Aqui perto, ó. Então vamos lá para mais um pedido. Vambora. É isso aí. Vamos comer churrasco. Está comendo o cliente, com certeza. Vambora. Ah lá, o próximo. Justamente no restaurante brasileiro. Mais um. Está aqui, ó. Justamente no restaurante brasileiro. Nossa, cara, a picanha, velho. Cheirando. Nossa, cheirando demais, mano. Vambora, então. Aí aqui. Completa, aperta aqui, né? Cadê? Deixa eu ver. Completa. Não, clica ali no pedido. Aqui. Continua. Completa. Aí vai falar o endereço. Nossa, que cheiro. Nossa, cheiro está muito bom, velho. Cheiro está muito bom, mano. Meu Deus do céu. Vambora. Aqui, ó. Galera, a gente foi chegando aqui no condomínio, desse lugar que a gente vai entregar a comida. E, mano, eu ia falar que a gente ia fazer uma entrega de comida mulher simplesmente abriu. Simplesmente abriu, velho. É tipo, somos moradores. Não, vi o carro simplesmente de boa e tal. Vamos deixar. Então, a gente está a dois minutos. Ainda bem que é casa, mano. O condomínio toma dois minutos. Vamos lá fazer essa entrega e vamos pegar a reação para vocês. Bora lá. Chegamos aqui no local para entregar e, mano, acho que não vai ter nem reação, velho. Olha o carro que está aqui na frente da casa do cara, mano. Caraca. Vamos lá, vou ligar para ele aqui, galera. O Caio está puto, cara. Galera, eu estou indo lá. A pessoa não atendeu. Eu ia dizer para lá... Para a pessoa aparecer aqui fora, mas não atendeu. Então, eu vou ter que ir aqui na frente da casa, mano. Ok. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Não veio ninguém, velho. A gente veio pegar a reação. Como é que foi? A mulher está vendo a gente lá de cima. Galera, nem deu para pegar a reação. Tipo, eles pediram para deixar bem na porta. Ninguém veio, tipo, ver e simplesmente deixou a comida lá, velho. Nossa, mano. Mas, mano, acho que nem ia ter reação porque... Porra, olha o carro do cara, velho. O carro do cara, mano, nem ia ter reação. Mas, enfim, vamos agora para a próxima. Essa daí não foi tão legal, mas vamos para a próxima pedir... Ver qual que a gente vai entregar agora. E é isso. Vamos embora. Galera, mais um aqui. Agora é para acabar a pizzaria, velho. A gente foi fazer isso no horário do almoço, sem almoçar, velho. Não quero nem ver. Vai ter uma pizza aqui. Quanto tempo? Quanto tempo de lá? De lá onde? Da pizzaria. Aqui, velho. Ah, é aqui? Então, vambora. Vamos lá, galera. Mais uma, hein? Vambora. Essa pizza está cheirando muito, velho. Nem sabe. O cara perguntou, eu cheguei lá, eu falei que ia fazer picape. Aí ele perguntou se esse aqui era o meu carro, se eu estava fazendo picape nesse carro. Aí eu falei que sim. Ele falou, como assim, velho? Eu falei, não, é um vídeo para o YouTube. Ele pediu meu canal no YouTube, meu Instagram. Sério? Mano, olha o cheiro disso, velho. Não, sério mesmo, cara. Olha o cheiro. É difícil. Olha o cheiro disso, galera. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aonde que vai tá. Ué, não tá dando conexão? Aí. Quanto tempo? Que centraliza. Que isso, velho? Bugou o Waze? Bugou. Mas enfim, vamos lá fazer mais esse delivery, galera. Agora estamos esperando um pouco depois da porta. Ok. 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 Tem que achar o cara? É o cara, é o cara. vídeos, uns pranks, e depois decidimos ser postmates por um dia, mas tomar as entregas com o Lambo. Nossa, eu estou olhando vocês! Sim, sim, sim! Você já recebeu... Vamos ver a foto aqui na frente. Vai, Vicky! Você já recebeu uma pizza assim? Assim? A primeira vez? Aí deu certo, né papai? Vamos embora que deu certo! Mano, o cara passou aqui na frente, e depois foi pra lá e voltou, velho, era ele, mano, era ele. Ele não botou fé aqui, ia ser esse carro, né? Não botou fé, mano, não botou fé, vambora! Saiu do local que a gente veio entregar aqui a pizza, e já teve outro pedido aqui, Onde é? É pizza novamente? Sim, e a gente vai entregar naquele mesmo condomínio. Qual condomínio? Porque a gente parou ali e não deu certo. Ah, tem que deixar na frente da porta. Olha só! Então vamos lá, vamos lá então, vambora! Aqui, tá na mão! Vai, vambora! Galera, é o seguinte, era pizza, só que a pessoa que pediu pizza lá cancelou o pedido, Então eu nem filmei o outro que chegou pra vocês, mas é um lanche, é tipo um lanche. Agora a gente vai entregar, tá? Quanto tempo? Ó, oito. Oito minutos. Pronto. Então vamos lá, vambora entregar. A gente chegou aqui, é um prédio, velho, é um prédio. A gente vai ter que falar, mano, pra pessoa descer, velho. Por que que eu tô de máscara? É, eu também não entendi, mas tudo bem. É você que vai entregar, né? Não, vamos ligar e falar pra pessoa descer. É, né? Né? Nossa, se fosse eu ia ficar puta, hein, pedir uma comida. Falar pra pessoa descer. Esperando ela no seu sofá, de boa. Só que quando ela descer aí, ela vai tomar... Ela vai ficar feliz. Sei lá, às vezes a reação da pessoa também pode... Tipo, tem gente que liga pra cá. Seu contrário, fica puta. É, vamos ver. Rapaziada, ele teve que desligar o carro... Pra poder... Pra falar com a mulher no interfone. Pra falar com a mulher no interfone. Não dá, velho. Que a mulher não tava escutando, mano. E ela não tá botando fake a delivery, né? E ela tá botando fake a delivery, é, velho. Ela até perguntou, sure? Tipo, tem certeza? Tem certeza. Tirando, né? Mano, ela chegou aqui, velho. Vou filmar de longe. Ei, como vai? Aqui está. Oh, é isso? É isso? Thank you so much. Have a good one, ok? Vambora. Ela me deu o tip, velho, mano. Ganhou quanto? Ganhou quanto? Olha só, eu ganhei 3 dólares, galera. Ela deu 3 dólares de tip. Não. Eu acho que ela se arrependeu de dar, velho. Quando ela viu. Mano. Ela quase pegou pra trás. Mano, tipo assim, ela ficou... Não, ela viu. Aí ela ligou, aí ela falou, você tá onde? Eu falei, tô no carro vermelho. Aí ela falou, esse carro vermelho? Eu falei, é. Aí ela pegou, veio aqui, aí tipo, já tava com o tip na mão, mano. Acho que ela se arrependeu de dar o tip, velho. Nossa. Tipo, ela não teve muita reação, mano. Ela não teve muita reação. Mas... A gente entregou mais uma comida, velho. Mano, o ruim é isso. É porque prédio... Tipo, a gente teve que pedir pra ela descer, pra poder a gente pegar a reação dela. Isso que é ruim, mano. E quanto é que ela deu? Ela deu 3 dólares de tip. 3 dólares? Deixa eu ver. Obrigado. Ah, é. Deixa eu ver, deixa eu ver. Bora, mano. Dá pra você colocar... Dá pra colocar um galão. Um galão. Nem isso. Dá pra fazer uma entrega. Uma entrega mais. Só pra pegar uma comida. É. Bora pra próxima. Bora. Galera, a mulher deu tip, tipo, em dinheiro. E deu tip no aplicativo, mano. E agora eu me senti mal. Porque a sacola dela tava toda esbagaçada, velho. Não, eu fui pegar assim, mano. Rasgou um pouco a sacola dela, velho. Caraca. Sacanagem, velho. Não, sacanagem, velho. Não, ela vai reclamar lá no aplicativo. A pessoa pediu tip de volta. Olha isso. Tanto de sushi, mano. Sushi, velho. Sushi, velho. Sushi pra caramba. Galera, começou a chover. A gente vai fazer a última entrega aqui. Entra. Caraca, velho. Olha o tanto de coisa, brother. Não. Cara, olha o tanto de coisa, velho. Quase que não dá pra entrar aqui. É tudo sushi? Tudo sushi, eu acho. Nossa, velho. Galera, vamos fazer a última entrega aqui agora. Começou a chover. Eu espero que quando a gente chegue lá no local pra fazer a entrega não esteja chovendo pra gente poder gravar a reação pra vocês. Mas vambora. Senão a gente vai comer sushi pra caramba. Por agora. Não vamos entregar, não. Quero na casa da mulher entregar, velho. É, velho. Galera. Galera, chegamos aqui. Olha só. Você vai ter que vir aqui do meu lado pegar esse bando de comida. Eu vou. Cadê? Vamos lá, vamos lá. Food delivery? Food delivery? Yes. Dá a mascar aí. Máscarar, mascarar. That's a Lambo. Lamborghini. Yeah. What are you filming? Yeah, we're recording a video making deliveries with the car. Oh, ok. Hey, where do you gonna air it? O que? Onde você vai voar? Onde você vai voar? Onde você vai voar? Só em todo lugar. Sim, vamos voar em todo lugar, fazer entregas e com o carro. Vamos gravar. Sim, sim. Você gosta do carro? Sim. Legal, obrigado. Mas o cara veio, acho que ela falou pra ele, tá ligado? O cara veio e perguntou que carro era esse. Aí eu falei que era uma Lamborghini e tal. Ele falou que você tá fazendo delivery com esse carro e tal, não sei o que. Tipo, o cara achou da hora, tá ligado? Aí ele falou, ah, espero que você pegue um monte de reação. O cara gostou, mano. Caraca. O que você tá fazendo delivery com esse carro? Não, não, meu amigo que é pobre. Vambora, véi, vambora. Então, galera, é o seguinte, eu já tô de volta aqui em casa, cara. Nossa, eu peguei um trânsito terrível pra chegar até aqui. E a gente ficou praticamente a tarde toda gravando reações, ainda choveu, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo aí, foi uma experiência, tipo, nova pra mim, véi. Entregando comida com aventador, sabe? Teve algumas pessoas que ficaram realmente muito impressionadas. Outras, tipo, nem ficaram tantas, ficaram com vergonha. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo também. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. E logo, 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 tá vindo o Uber aí que vocês estão acostumados. Quem conhece o meu canal o tempo já sabe qual é o Uber que eu tô falando, né? O Uber de reações. Então, obrigado a todos que assistiram. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.